Tenente Coronel Solac, uma reintegração de posse em Laranjeiras do Sul, pedido à justiça, é isso, Tenente? Sim, hoje a partir das 5 horas da manhã, nós deslocamos com efetivo de em torno de 100 policiais militares, o apoio também da Polícia Civil Local e do Corpo de Bombeiros, para cumprir uma requisição de força policial, para que os policiais de justiça possam cumprir os mandatos de reintegração de posse nessas áreas aqui, com três matrículas, já haviam sido notificados e desobedeceram a ordem judicial. Portanto, a ordem judicial hoje foram cumpridas por essas reintegrações de posse. Em torno de 80 entre barracos e casas, aproximadamente apenas 20 estavam ocupados, e a Polícia Militar permanece até que o último barracos seja desmontado e levado ao destino do seu proprietário e o proprietário do imóvel, do terreno, seja reintegrado na sua posse. Houve algum uso da força, por enquanto? Tudo tranquilo, Tenente? Não foi necessário. Apenas identificamos uma pessoa com mandado de prisão em aberto, já foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e não houve reação ou qualquer tipo de resistência por parte dos invasores.